Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para a seguinte questão. Resolva cada equação do primeiro grau com uma incógnita a seguir. Aí você tem essas duas equações. Vamos partir agora para uma resolução, mas antes, se você apoia esta iniciativa, já deixe o seu like. Inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações se você quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo. Muito bem, vamos lá. Eu vou começar resolvendo aqui o item A, mas antes eu vou tirar essa daqui do meio. Ctrl X, Ctrl V, vou trazer bem para cá. Vou deixar ela quietinha aí. Vamos trabalhar agora com o item A. No item A nós temos 4X mais X igual a 10. Como é que nós podemos resolver? Nós podemos começar pensando assim, 4X mais X vai dar 5X. Eu tenho 4X, estou adicionando mais 1X, vai dar 5X. Então ficamos com 5X igual a 10. Para continuar, nós podemos dividir por 5 dos dois lados. Dividindo por 5 dos dois lados, o que a gente encontra? Do lado esquerdo, esse 5 cancela com esse 5. O que sobra do lado esquerdo? Apenas o X. E do lado direito, 10 dividido por 5 dá 2. Então a solução dessa primeira equação é X igual a 2. Professor, tem como a gente conferir se essa solução realmente está correta? Claro que sim. Nós podemos substituir X por 2 e verificar se o que a gente obtém do lado esquerdo é mesmo igual a 10. Vamos ver. Se o X vale 2, então 4X é o mesmo que 4 vezes 2. E 4 vezes 2 dá 8. 8 mais... Só que o X é 2, né? Então 8 mais 2. 8 mais 2 dá realmente 10? 8 mais 2 dá realmente 10, professor. Então a nossa solução está correta. Vamos partir agora para essa outra equação. 2Y mais 12 igual a 6Y mais 4. Para resolver essa equação, nós podemos agrupar os termos que aparecem com Y do lado esquerdo da igualdade e os termos que aparecem sem Y do lado direito da igualdade. Para tanto, eu vou fazer o seguinte. Observe. Professor, você copiou tudo, mas você subtraiu 12 unidades de um lado e do outro da igualdade. Exatamente. Eu fiz isso para que esse termo aqui, 12, que aparece sem Y, fosse eliminado do lado esquerdo da igualdade. Porque mais 12 menos 12 dá zero. Então do lado esquerdo da igualdade sobrou apenas 2Y. E do lado direito da igualdade ficamos com 6Y mais 4 menos 12. É como se esse mais 12 tivesse mudado de lado trocando o sinal. Agora, mais 4 menos 12, quanto que dá? Mais 4 menos 12 dá menos 8, professor. Ótimo. Escrevi bem aqui. Eu quero que os termos em Y apareçam do lado esquerdo da igualdade. Então eu vou eliminar esse 6Y que aparece aqui do lado direito. Para tanto, eu vou subtrair 6Y de um lado e do outro. Veja. Entendi, professor. Você subtraiu 6Y de um lado e do outro. Porque assim, do lado direito, eu vou poder cancelar. 6Y menos 6Y, zero. E do lado esquerdo eu fico com 2Y menos 6Y. Eu repito Y. E 2 menos 6 é menos 4. Então, 2Y menos 6Y dá menos 4Y. E do lado direito, professor, só sobrou menos 8. Exatamente. Para mudar o sinal de um lado e do outro, eu posso multiplicar os dois membros da igualdade por menos 1. Eu vou indicar isso colocando esse menos 1 aqui desse lado. Então eu vou multiplicar os dois lados por menos 1. Na prática, o que acontece é que esses dois mudam de sinal. Então eu fico com 4Y igual a 8. Para continuar, eu posso dividir os dois lados por 4. Desse lado, 4Y dividido por 4 dá Y. Eu posso cortar esse 4 com esse 4 aqui. Do lado esquerdo da igualdade, sobra só Y. E do lado direito, 8 dividido por 4 dá 2. Então a solução dessa equação do primeiro grau é Y igual a 2. A gente pode verificar, professor? Claro que sim. Estamos imaginando que o Y realmente vale 2. Se o Y vale 2, então 2Y dá 4, certo? Então ficamos aqui com 4 mais 12. 4 mais 12. Vamos ver se é igual ao que a gente vai ter do outro lado. Se o Y vale 2, então 6Y vale 12. Então ficamos do lado direito com 12 mais 4. Espera aí, professor. 4 mais 12 dá 16. E 12 mais 4 também dá 16. Então isso significa que a nossa resposta está correta. Porque o que nós obtivemos do lado esquerdo da igualdade é realmente igual ao que a gente obteve do lado direito da igualdade. Então é isso aí. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, clique em gostei. Deixe um comentário com uma carinha sorrindo se você entendeu tudo direitinho. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto